Olá, meus amigos e amigas aqui do povoado Poço do Zucca. Mais uma vez, a pedida aqui da minha amiga, vereadora Daniela, que sempre tem essas iniciativas de trazer projetos sociais para o seu povo. Hoje, sendo recebido pela meirinha do Sindicato dos Trabalhadores, no espaço aqui do meu amigo Borginho, com todo o prazer aqui nos recebendo e fazendo esses atendimentos odontológicos a todas as pessoas aqui. Essas aqui representando a população que a gente já atendeu e que vamos atender daqui para frente. Gostaria aqui de agradecer, primeiramente, a Deus, né, vereadora, por estar nos dando mais uma oportunidade de poder desenvolver os nossos trabalhos, de poder trazer, de longe, saúde bucal de qualidade às pessoas, em nome das lideranças políticas que se preocupam com o seu povo. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer, né, a Deus, primeiramente, a toda a população de Poço do Zucca, os atendimentos que já fizemos e os que virão, né, agradecer a Francineiros pelo acolhimento, né, agradecer ao Borginho por ceder seu espaço, nosso secretário de Mulher do Sindicato Aérea, e a toda a população, e que esse projeto se estenda por mais povoados, né, o que a gente deseja que é um atendimento que é precário no nosso município, que a gente, se a gente puder compreender, essa ajuda de Deus, a gente faz, expande ele lá e está hoje na outro povoado, que o Poço do Zucca também faz tempo. E, só voltando aqui, hoje, vereadora, nós podemos dizer que estamos fazendo história aqui no povoado, porque são os primeiros atendimentos odontológicos da história desse povoado. Graças a Deus, eu sempre digo em primeiro lugar, e a sua iniciativa, que nos trouxe para cá mais uma vez, é uma parceria fechada, que a gente viu que se precisar estaremos sempre às ordens e à disposição para o bem-estar social e de saúde da nossa gente. É sempre bom, né, muita gente precisa, às vezes a gente não tem como se locomover até a cidade, então fica muito bom, tá, gente? Porque é mãe de família, às vezes precisa muito do atendimento, né? E aí